E aí pessoal vamos para mais um vídeo prático agora do tronco especificamente do tronco né eu vou fazer alguns movimentos aí colocando anatomia no tronco masculino que eu terminei de passar anatomia feminina faz poucos dias no canal né então eu vou trabalhar bastante agora os vídeos práticos masculinos para depois eu passar os vídeos práticos femininos para que vocês tenham tempo aí para decorar anatomia eu vou fazer um semperfil aqui de costas né que eu ainda não tinha não tinha feito ó praticar só o tronco você esquece da cabeça e faz sempre dividido em três aqui beleza eu vou fazer aqui a bolinha eu vou fazer um semperfil de equipa é uma coisa que é importante você fazer defina onde vai estar o meio de cada coisa como se fosse aquela visão do rosto né você sempre puxa a linha do do meio tipo o meio das costas vai estar aqui isso aqui é a linha do centro do tronco né agora a divisão muscular do meio das costas vai estar aqui nas costas é muito importante você pegar e marcar também é a linha da escápula aqui ó sempre que for treinar as costas fazer essa marcação aqui é interessante é os dois vezes vão encaixar aqui e essa linha aqui ó a distância que eu ouço fica do centro que no semperfil não tem como estabelecer tipo uma uma visão exata assim então vai de vocês praticar para pegar bem a noção dessa distância aqui aqui seria a linha da coluna né e aqui a linha do osso da escápula e aqui o outro osso da escápula do outro lado vindo até a linha do braço aqui né então e aqui também nessa parte aqui dá para fazer sair aqui o outro esquema aqui então na verdade vai ser mais para cá é é bom você estudar sempre a visão de frente de perfil para decorar as musculaturas né porque quando você começa a pegar ângulos mais variados assim mais mistos semi perfil visão de baixo para cima sei lá é começa a ficar um pouquinho mais complicado então tem que saber bem aqueles ângulos lá para você conseguir movimentar legal é o ombro é bom colocar também sempre por treinar o tronco né porque ele é a junção do braço com o tronco e sempre a musculatura do ombro vai vir aqui acompanhando a linha da escápula também a asa faz isso aqui em cima da escápula sempre tem esses dois músculos aqui que vão vir aqui para baixo do braço o ombro passa por cima fechando todo o tríceps e sairia aqui e a asa vai vir por baixo aqui do braço também do outro lado aqui tem o volume do da escápula né dos músculos da escápula e aqui também então aqui o glúteo também vai dar para gente colocar junto na hora de estudar esse espaço aqui também tem né entre o trapézio e a escápula que tem um outro músculo que vem ali por baixo então basicamente seria isso deixa eu apagar aqui refazer só para vocês entenderem melhor como é que vai ficar o visual da coisa então aqui seria a linha do meio o que vai passar a musculatura aqui do trapézio Ah eu esqueci que eu coloquei como como letras né eu vou ter que pegar o guia das letras para mim poder você tá falando as letras certinhas para você para vocês para você e para todo mundo aqui beleza é basicamente isso normalmente o ombro se divide em duas porções de massas aqui ó três né um pedaço vem para cá outro fica no meio e o outro vai para o lado do peitoral na frente e isso aqui vai em direção a nuca e aqui vem o músculo do pescoço também que vai lá para a frente tranquilo é basicamente seria isso aí seguindo aquele padrão de anatomia simplificada que eu já passei né se você não assistiu ainda acesse a lista de reprodução que eu vou colocar aí na descrição do vídeo para você rever os vídeos né não sei se você já já conhece o canal está acompanhando pela primeira vez ou acompanha faz tempo então é isso aí beleza vou fazer aqui agora um ângulo meio louco aqui tipo vamos inventar aqui alguma coisa é fazer um ângulo como se a pessoa tivesse abaixado né torcendo a linha do tronco aqui as divisões de três continuam né aqui o eixo das pernas mais virado aqui e os braços aqui vamos fazer isso aqui ó fazer o tronco torcido beleza só tá se abaixando torcendo o tronco não sei se esse movimento seria humanamente possível mas é da frente estudar anatomia com ele colocando a marcação que eu vou colocar com o braço esticado assim ó que daí eu tenho que distanciar você tem que lembrar sempre que a escápula mexe né em relação ao tronco na escápula é um osso móvel então nunca é a escápula vai ter uma um posicionamento padrão assim dentro de variações e de movimentos né aqui o centro das costas ó tá torcido aqui a linha central do tronco aqui a linha central da musculatura das costas porque porque a parte do quadril tá em semi perfil a parte do tronco não tá mais em semi perfil e a junção entre os dois aqui né tá fazendo a transição do movimento aqui é muito bem fazer só um braço aqui erguido aqui fazer o ombro e outro braço aqui também tranquilo agora olha quantia que eu risco né eu já vou apagar para vocês entenderem melhor mas é que eu gosto de riscar bastante na hora de estudar e aqui seria aqueles dois vezes lá que eu passei o primeiro e o segundo ver certo e aí sempre você vai vir aqui nessa altura aqui da primeira porção e vai fazer o término da musculatura da asa aqui e junto com ele vai sair os músculos da escápula aqueles dois ali que ficam em cima sempre da escápula quebra um pouquinho a cabeça aí para você tentar entender porque realmente quando começa a se movimentar a coisa dificulta um pouquinho então não tem muito segredo além de estudar e observar bastante é tranquilo eu vou limpar aqui de volta é porque com certeza tá difícil de entender o senhor preciso volta né o vídeo para você ver novamente o esboço que eu segui aqui ó ó aqui tá o meio das costas aqui tá aquele lá triângulozinho da massa muscular aqui tá o trapézio trapézio aqui apertado e aqui o outro trapézio aqui a parte onde ele acompanha o osso da escápula ali né o osso o músculo do ombro aqui também aqui o outro músculo e aqui a asa ainda normalmente a asa vai pegar o volume da escápula por baixo quando termina o volume da escápula ela dá uma caída assim porque ela vem acompanhando as costelas e volta e aqui ó aqui o osso da tá acabando o gráfico aqui ó aqui ó vou tornar mais vezes para ficar mais forte aqui seria o glúteo e o médio glúteo do lado é importante vocês conseguirem identificar isso aqui quando vocês olharem uma referência né vocês viram uma referência vocês conseguir saber não esse músculo aqui naquele cara lá é a um músculo o trapézio o tríceps vem por cima disso aqui ó não esqueça sempre o tríceps sai por cima desse músculo aqui beleza beleza é é só pegar o guia que eu tenho tô procurando o guia aqui eu não vou cortar essa parte porque né é então procurem treinar fazendo movimentos assim o mais loucos possíveis para você tentar se soltar o o máximo possível na hora de você estudar movimentos né não tenha medo de errar faça bastante teste porque vai ajudar bastante na hora de você depois criar seus movimentos né aqui eu tinha colocado com músculo c o trapézio músculo g esse aqui ó músculo ih músculo a é o ombro aqui ó então então músculo h músculo i do outro lado aqui aqui ainda é músculo g certo e aqui é o oblíquo que é o d né a parte do glúteo já é musculatura das pernas eu não lembro como que eu tinha colocado a nomenclatura é o músculo a músculo a músculo a músculo a músculo a músculo h músculo h tá aqui lembrando que essa aqui é a divisão do osso é muito importante essa divisão aqui né músculo i músculo i músculo g músculo g aqui é o g a parte do tendão do músculo g né que tem outros músculo que passam por baixo nessa região aqui também que não eles só fazem volume mas não aparece né porque o músculo g tá por cima o músculo c músculo c músculo c aqui o músculo de beleza e aqui veio o tríceps né o que eu vou fazer todos eles juntos daí o corpo inteiro em vídeos à frente é vou deixar esses dois ângulos aí para vocês treinarem eu vou passar mais no decorrer da semana né vamos dar uma pegada firme agora aí durante esses dias aí para vocês terem material para treinar a anatomia né os movimentos aí a junção de movimentos eu vou fazer um movimento bem nada a ver assim o personagem não vai estar fazendo nada né num movimento sem sem pé nem cabeça mas só para a gente ver como que encaixaria os músculos em determinadas situações é bom basicamente seria isso então muito obrigado pela sua atenção bons estudos para você aí e aguardo os próximos vídeos que vão sair dessa série beleza então se inscreva no canal se inscreva no grupo para postar os seus estudos lá também muito obrigado mais uma vez pela sua atenção bons estudos e falou